Galera, vou deixar uma variação topíssima para vocês Usando a guarda X com a guarda on leg Não são guardas tão usadas pela galera no geral Cara, mas que traz um leque de opção assim gigante Para quem não conhece, depois tu clica no link que está aí na descrição do vídeo Eu tenho um curso que se chama de guarda híbrida Primeiro, eu vou te ensinar qual guarda combina com qual Entendeu? Aí eu vou pegar um módulo, por exemplo, guarda laço com aranha Eu vou te ensinar os drills, porque é todo trabalho de guarda híbrida Só funciona se tu souber trabalhar os dois lados Vou te ensinar os drills para tu ter a habilidade de fazer os dois lados Vou te ensinar os conceitos dessas duas guardas Raspagens, finalizações e passagens Aí eu passo para outro módulo, outra combinação de guarda Por exemplo, uma guarda que casa perfeito Perfeito Guarda de gancho com guarda X É uma combinação perfeita Se tu já usa o guarda de gancho, coloca guarda X no teu treino Se tu usa guarda X, coloca o gancho no teu treino Que vai ser um casamento perfeito Fica ligado Eu fiz um vídeo aí ontem Dessas duas E agora eu vou fazer um que casa perfeito Gancho com o leg Casamento perfeito Fica ligado Pode joelhar Vou chegar aqui, guardinha de gancho Certo? Quando eu vou fazer essa variação, eu gosto de segurar o joelho Para ficar mais fácil de supinar ele E fazer a variação da guarda Guardinha de gancho, a gente costuma segurar aqui para fazer a raspagem Como eu vou fazer uma variação, eu vou pegar na calça aqui Na altura do joelho Repara só A hora que eu deito a alavanca que eu faço E jogo o Thiago lá em cima Aí a perna já entrou o leg Fica daqui o Thiago O joelho aqui Puxei Aí esse espaço que eu abro Já estou de on leg Toda hora que você estiver fazendo guarda de gancho Você tem essa opção Eu vou passar primeiro aqui uma opção Para marrom e preto Que eu acho topíssimo Pode segurar em manga Pode segurar em gola Segura onde você quiser Aqui Aqui é onde você preferir Certo? E eu vou fazer esse movimento aqui Para cá E vou chegar no pé do Thiago Vai ter cara que ele já vai começar a bater O cara que não bater Ele vai virar para cá Aí eu bloqueio aquela perna Para ele não defender E venho na americana de pé Porque se eu continuar onde eu estava de on leg Ele vai usar esse pé Para empurrar aqui E defender a americana Então quando ele vai cair Eu travo aquela perna E venho na americana de pé E uma variação Para branca, azul e roxo Pode ficar em pé Aqui Branco, azul e roxo Ou marrom e preto Que quer raspar direto Eu gosto de fazer pegada nessa Na calça e na gola E incomodar ele aqui Para induzir ele a querer estourar minha pegada Porque a hora dele estourar a pegada Ele vai fazer força para trás Aí eu raspo ele fácil Incomoda ele aqui A hora que ele for estourar Bateu Está raspar Certo? E eu já estou aqui Então aqui eu tenho a opção De atacar a chave de pé reta Ou do jeito que ele fez Eu só arrasto a perna para trás Subi Ganhei dois pontos Vamos só fazer ela de cachalho Vamos fazer a completa Vou fazer a posição completa agora Então estava aqui Puxei Subi aqui Opa, já abracei Peguei a calça Agora Vou incomodar para ele querer estourar a pegada Agora que ele bate o cu Raspo ele para trás E já estou na chave de pé reta Beleza? Vai ficar essa aí Entra aí no link Na descrição Confere o conteúdo do curso de guarda e briga aí Que vai turbinar a tua guarda Beleza? Prosto